Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canada Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te trazem ao Canadá. O Canada Brasil foi criado para ensinar o caminho da JobWoffer, mostrar que existia uma outra forma das pessoas conseguirem chegar aqui, que foi o caminho que eu utilizei para chegar aqui no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário, sem ter muito dinheiro e com uma profissão em demanda. Esse foi o caminho que eu percorri e é isso que eu ensino aqui nesse canal e mais 380 famílias já enviaram um direct lá no Instagram falando assim sobe a música filhão que a JobWoffer está na mão. E hoje eu vou trazer mais uma oportunidade para você que está aí no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo para fazer a sua aplicação e ter a chance de fazer uma entrevista online e conseguir a sua JobWoffer e vir morar no Canadá da mesma forma que eu, a minha família e todos os que nos acompanham já conseguiram nesse período e desde quando começou o canal. Então vem comigo, confere aí as posições. É isso filhão, é isso filhona. Estamos de volta aqui com as vagas para vocês. Estou muito feliz nessa sexta-feira, tá? Onde eu tive o prazer de receber o Ronelso que veio com o JobWoffer lá do Clube de Membros. Antes de ontem eu recebi o Farley, a esposa e a filha. Hoje dei uma carona para eles também. Fomos lá no Canadá Service para ele fazer o Sinambi, fazer o Medicare. Então assim, a gente está muito feliz que as coisas continuam acontecendo e a tendência é isso aumentar, porque realmente os brasileiros descobriram o caminho da JobWoffer e nós temos feito aí o melhor possível para dar as informações mais claras e mostrar as oportunidades para todos vocês também. Inclusive, quero até dar um recado aqui. Nesse próximo final de semana, que é o final de semana Dia das Mães, estou tentando lembrar aqui, muitas pessoas que nos acompanham têm pedido, né? Filhão, vai acontecer alguma promoção aí em relação ao treinamento, ao curso de inglês? Então vou avisar que vai ter alguma coisa muito bacana para o Dia das Mães. Então, se você quer chegar aqui no Canadá, você precisa falar inglês, você precisa ter condições de fazer uma entrevista em inglês com um recrutador canadense, né? Ou uma pessoa do RH. Então não perca essa oportunidade. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você já entrar para o grupo, tá? E pegar, receber essas notícias aí, receber esse desconto, digamos assim, em primeira mão. Tranquilo? Então, bora lá então. Aprenda inglês, esteja preparado para a sua entrevista de emprego, que muitas pessoas também falam, filhão, só me falta o inglês para poder conseguir chegar aí no Canadá. Então, bora lá, filhão. Compartilhando a tela aqui com vocês, da primeira posição dessa noite de sexta-feira, né? Dessa tarde de sexta-feira. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Vamos para as vagas, né? Canadá Brasil. Vamos colocar aqui, ó, desse jeitinho aqui para vocês. A primeira posição de hoje é, antes disso, né? Avisão, as entrevistas serão online, será a partir do dia 8 de maio agora, segunda-feira, tá? E as inscrições também vão estar no link aqui na descrição. Depois que você assistir o vídeo, você vai clicar na descrição, vai ter um link para você fazer o seu cadastro, enviar o seu resumê, enviar a sua cover letter, enviar alguns documentos que estão citados ali. Vai ter algumas perguntas para você responder também, se você está elegível, se você pode participar do processo de recrutamento aqui no Canadá. Então, faça com muita atenção, tá? Assista primeiro, depois você clica na descrição, faça com muita calma todo o cadastro lá, beleza? Primeira vaga, truck driver. É isso mesmo. Muita gente perguntando, nós fizemos uma live há pouco tempo atrás aí, né? Mais de duas horas e meia falando como que é o processo para você trabalhar aqui no Canadá como motorista de carreta, tá? Sempre lembrando, esse truck driver aqui é motorista de carreta. Às vezes algumas pessoas me perguntam, filhão, eu sou motorista de caminhão truncado, vale? Infelizmente, não vale. Você precisa ter categoria E aí no Brasil, você precisa ter dirigido carreta de oito, nove eixos, doze eixos, né? Bitrem, conforme foi daí para cima, para você ter condições de participar desse processo. O que faz um truck driver? É caminhoneiro, né, irmão? Caminhoneiro que ele pega a estrada e que gera o progresso aí. Eu lembro que lá no curso eu aprendi uma frase que fala assim, ó, if you have it, a truck brought. Se você tem, um caminhão trouxe, de um palito, de uma caneta até um carro que a gente dirige, foi o nosso irmão os caminhoneiros que trouxeram. Então, a categoria é muito importante, muita vaga aqui no Canadá, mais de 25 mil vagas em aberto e para essa empresa especificamente aqui do Atlântico Canadense, eles exigem dois anos de experiência comprovada nos últimos cinco anos, tá? Não significa que você precisa tomar de carteira assinada nesse caso aí da profissão de caminhoneiro, se você for owner, operate, tiver seu próprio caminhão, tiver todos os recibos, tiver, né, como comprovar que você realmente dirige o caminhão por dois anos através da sua habilitação e através de vídeos que tem um procedimento aqui na descrição de algumas coisas que você tem que fazer para essa vaga, tá? Tem um vídeo, um modelo de um vídeo para você gravar, dirigindo, fazendo as manobras para poder se candidatar a essa posição, tá? Inglês, CLB 5 intermediário, ter pelo menos o segundo grau completo, você pode fazer isso também pelo supletivo, né? Importante você ter o segundo grau completo. IELTS, IELTS ou ECA e o ECA, né, que é comprovação do seu segundo grau. Filhão, não tenho IELTS ainda, não tenho ECA ainda. Eu consigo, sou motorista de caminhão, dirijo muito, tenho muito tempo de experiência. Se você conseguir passar uma entrevista de emprego, se comunicar bem em inglês, você pode tentar também. É lógico que se a pessoa já tiver todos os requisitos, aquilo que eu sempre falo do TRIPEG, se você tem todos os requisitos, pronto, né, right away, você tem mais chance, porque você vai olhar o seu, sua documentação, opa, esse aqui tá preparado. Mas se você não tem o IELTS e não tem o ECA ainda, mas você consegue passar em uma entrevista de emprego, consegue se comunicar em inglês, vale a pena você fazer, sim, o cadastro aí e concorrer a esta vaga, beleza? Outro item, outra posição aí, eu sempre pergunto, production line, você trabalha em uma linha de produção. Filhão, o que é uma linha de produção? Você trabalha na Fiat, por exemplo? Você trabalha na Chevrolet? Você trabalha em uma máquina onde você coloca um tampo redondo, você aperta um botão, um outro pedal e sai um disco, sai uma parte de um carro? Você trabalha numa fábrica, onde você coloca uma massa de macarrão aqui e do lado de cá já sai o espaguete? Você trabalha em uma indústria também, onde você coloca, digamos assim, uma barra desse lado e do lado de cá sai um parafuso? Isso tudo é linha de produção, transformação. Se você trabalha em uma dessas áreas aí, né, nesses setores da indústria e... Entra material de um lado, matéria bruta, e sai um produto, né, acabado ou parcial do outro lado, uma madeira de um lado e sai várias ripas do outro, isso aí vai valer como linha de produção, beleza? Então essa pode ser a sua chance para você conseguir chegar aqui, tem bastante vaga e vão continuar tendo essas vagas para os próximos anos, tá? Então eu já falei o que precisa. Dois anos de experiência comprovada nos últimos cinco anos. O inglês aqui, ó, é um pouco mais, digamos assim, menos elevado. CLB4, tá? Intermediário também. Segundo grau completo, o IELTS e o ECA. Não tem o IELTS, não tem o ECA. Consegue conversar em inglês para passar uma entrevista sem ajuda de intérprete? Vale a pena você se candidatar, tá? Vai estar todas as dicas na descrição, o formulário para você preencher, informando a sua experiência, informando o seu nível de inglês. Tem um testezinho de inglês para você fazer também, você pode fazer por esse link. Então vale muito a pena. Gente, é a chance de muitas pessoas, tá? A gente nunca ouviu falar disso, sempre agora nós estamos trazendo vagas para as pessoas. É só construir o tripé, o que é que eu falo? Tenha o inglês, aprenda o inglês, né? Não perca a oportunidade da sexta-feira que vem, que é uma campanha especial para o Dia das Mães, imperdível, tá? Que você vai ter chance, né? A gente está mostrando aqui que as pessoas estão conseguindo, aquelas pessoas que realmente estão fazendo acontecer e estão chegando, beleza? Então, essas aí as vagas de hoje. Lembrando também, do zero, a JobWoffer vai ser o nosso treinamento, o passo a passo para conquistar um emprego no Canadá em breve, nesse mês de maio ainda. A gente vai estar apresentando isso para você. É algo que não existe aqui no Assunto Canadá. Você vai ter o passo a passo completo e as ferramentas, né? Para você traçar a sua rota e conseguir a sua JobWoffer, beleza? Então, é isso aí. Espero mais uma vez que essas vagas ajudem o máximo de pessoas possível. Se você não tem essa experiência profissional, compartilhe com uma outra pessoa que você saiba que queira vir para o Canadá e que trabalhe nessa área. E aquilo que eu sempre falo, é um ajudando o outro para que todas as pessoas consigam o máximo de pessoas possível, né? Não posso falar todos porque vai depender da sua vontade de fazer isso acontecer. O máximo de pessoas possível consigam realizar o sonho, tranquilo? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui. Deus abençoe vocês. Ótimo final de semana, como sempre. Um abraço!